Nos próximos capítulos de Reis, veremos os planos de Kyla contra Israel avançarem ainda mais. E ela será uma das pessoas responsáveis pelo declínio de Saul. Mas afinal, o que vai acontecer? E isso tudo tá na Bíblia. Antes de te contar, eu quero te convidar a deixar o seu gostei, se inscrever aqui no GV Novelas, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo. Vamos lá! Os resumos dos capítulos finais da atual temporada de Reis revelam que Kyla e Saul devem acabar se casando ou tendo uma relação bem íntima. Mas afinal, por que isso vai acontecer? Qual é o interesse de Kyla nessa relação com Saul? Pra quem não se lembra, uma das promessas de Kyla pra Lucier é entregar Israel nas mãos dele. No entanto, todo o desejo de vingança dela vai muito além da promessa feita a Lucier. Kyla, na verdade, era filha de uma filisteia que era uma feiticeira e que foi morta por israelitas, já que isso era algo contra as leis. Por conta desse trauma de sua infância, ela passa a culpar a fé dos israelitas por todo o mal que existe, e deseja destruí-la fazendo com que o povo se afaste de Deus. E ao ver que o povo rejeita Deus como seu rei e escolhe um homem para governá-los, Kyla então percebe sua grande chance de destruir Israel de uma vez por todas. Mas tá bom, e o que tem de bíblico em tudo isso? E bem, como todos sabem, Kyla não é uma personagem bíblica, não existe nenhuma Kyla na bíblia. Mas a parte bíblica em que vão inserir essa personagem fictícia é a que trata sobre o declínio de Saul. Pois o livro de 1 Samuel nos conta que Saul desobedece a Deus e é rejeitado por ele. E com essa rejeição, Deus se afasta de Saul, e Saul então só piora cada vez mais, se tornando um homem sem nenhum temor. E esse caso dele com Kyla será usado para ilustrar o declínio de Saul, pois ela com certeza vai manipulá-lo a tomar decisões que vão contra a vontade de Deus e que levem o povo ao erro, a se afastar das coisas de Deus. Não dá pra dizer se no final dessa história toda, Saul vai acabar descobrindo toda a verdade a respeito de Kyla, pois Saul é um homem que morre na bíblia sem ter nenhuma redenção, ou seja, ele não se arrepende dos seus erros, o que faz ser provável que Saul e Kyla fiquem juntos por muito tempo na novela. Enfim, por mais que Kyla seja uma vilã e tenha essas atitudes, o grande culpado por todo o mal que aconteceu com Saul é ele mesmo. E eu só digo uma coisa, coitada de Ayonan. E agora eu quero saber a opinião de vocês a respeito de tudo isso. Qual será que vai ser o desfecho dessa história entre Saul e Kyla? deixe aqui nos comentários, não esquece de deixar o seu gostei, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo. Muito obrigado, um grande beijo e até a próxima!